Olá pessoal, mais uma mentoria da produtividade e hoje nós vamos fechar o nosso tema confiança. Na semana passada eu trouxe para vocês que a confiança, quando associada ao nosso dia a dia, quando nós usamos as nossas relações com os nossos times, ela tem como consequência o engajamento dos times. E obviamente que engajamento gera resultados, gera produtividade. E hoje, para a gente fechar esse tema, trazendo um pouco mais de prática, de dia a dia, das nossas ações, eu convidei o Messias, que é o nosso vendedor há mais de 20 anos aqui do Atacado Gazin, e ele vai trazer para nós a história de um dos nossos clientes, que começou com esse passo de conquistar a confiança através do nosso prazo, do nosso crediário, e hoje esse cliente já tem a sua própria loja e continua fazendo negócios com a gente. Então eu espero que vocês gostem do depoimento do Messias e eu conto com vocês nas próximas mentorias. Oi, vou compartilhar um pouco da minha história, né? Meu nome é Messias Aparecido da Silva, sou casado com a Tânia de Souza da Silva, pai de três filhos, Mariana, Moisés e Natália. Vou completar agora no dia 17 do 10, 20 anos de empresa, né? Então isso para mim é um prêmio, é um presente de Deus e sou muito grato a Deus por conta de tudo isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, quero falar também um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para os nossos clientes que se encontram espalhados também pelo nosso país. Confiança é algo que você estabelece à medida que você vai caminhando com as pessoas, com a empresa, com a comunidade, enfim. Mas eu quero, no primeiro momento, eu quero falar sobre um cliente nosso, a Eletro Júnior, lá do Maranhão. Cliente esse que começou com nós no ano de 2015 e como ele mesmo disse, começou com a cara e a coragem, né? E confiando na Gazin e começamos vendendo para ele a vista, a vista antecipado, depois fomos arrumando um prazo para ele, 15, 20, 40, 30, 60, 90. E hoje é um dos clientes que tem um volume de venda considerável com nós. É um cliente que sempre pontual, paga em dia. E eu fiz uma pergunta para este cliente, por que você compra da Gazin? O que te leva a comprar da Gazin? E ele disse a confiança pelo fato de que ela cumpre aquilo que ela tem prometido. Não passa-se 30 dias sem que ela resolva um problema, sem que ela resolva uma assistência, enfim. É uma empresa confiável. Então, assim, ele disse para mim, o Sr. Júnior, que vale a pena comprar da Gazin. Vale a pena porque é uma empresa confiável. E nesse segundo momento, eu quero compartilhar com vocês também sobre... Agora, no dia 17 de outubro, eu completo 20 anos de empresa, ou seja, duas décadas. Então, é uma empresa que tem, assim, gerado confiança, uma empresa que tem trazido para mim, assim, conquistas, né? Como formei duas filhas, né? Uma nutricionista, uma psicóloga. E estou com o terceiro filho, que agora está fazendo o terceiro ano de educação física. Tenho também conquistas que essa empresa me proporcionou. Então, é uma empresa que eu digo que a gente tem o sobrenome que nós carregamos. Então, eu sou o Messias da Gazin. Como eu sou o Messias da Igreja Missionar Lida. Como eu sou o Messias da Tânia, que é minha esposa, que estamos há 33 anos juntos. Então, é confiança gera quando você desenvolve uma intimidade, quando você desenvolve um relacionamento de amizade, de compartilhar as coisas que você vai conquistando à medida que você vai caminhando com essa empresa, com a sua família, com a sua comunidade. Enfim, então, eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Quero agradecer também ao Sr. Antônio Dóia, ao Osmar, que há 20 anos me contratou para estar trabalhando, prestando serviço para a empresa. E aqui gerou para mim uma família, uma família confiável, uma família que realmente eu deposito a minha confiança e tenho, assim, o respaldo da parte dele. E sou muito grato por tudo aquilo que essa empresa tem me proporcionado. Então, isso significa confiança. Essa palavra, como a nossa psicóloga disse, né, que vem do latim, essa palavra, na verdade, não confiança, mas o fiado, né, que vem do latim, pelo fato de, nos séculos passados, eles usarem essa palavra confiança, de usar o fiado para que eles pudessem fazer as suas compras e, consequentemente, a registrar uma amizade e uma fidelidade com os seus parceiros. Então, eu quero agradecer muito por ele estar, neste momento, podendo compartilhar com os clientes e com as nossas lojas. Um abraço. Deus abençoe vocês.